Panorama, por Trends, C. Olá, tudo bem? Sou Rafael Medes, estou do Solutions Multifamily Office e hoje participo do quadro Panorama. E aqui eu trago os principais pontos que o investidor deve entender para fazer suas primeiras alocações no exterior. De fato, é muito importante que antes do investidor fazer sua primeira aplicação, ele precisa entender que, de fato, ele está investindo. A procura de profissionais para auxiliar é fundamental, mas também é muito importante que o investidor entenda o fundamento daquele ativo específico, porque ele está fazendo aquela alocação e se aquela alocação está de acordo com uma política de investimento. Hoje o mercado de capitais norte-americano é um dos maiores do mundo. Então os investidores hoje conseguem investir em ações, renda fixa, fundos de ações, fundos de renda fixa, estratégias alternativas de private equity, venture capital, com uma profundidade muito grande, com bastante liquidez. Isso é um benefício enorme. E a escolha desses ativos vai estar diretamente atrelada ao perfil do investidor, dependendo do objetivo de rentabilidade, do objetivo de volatilidade, almejada por aquele cliente. Nós, gestores, ou o próprio investidor que faz isso por conta própria, vai selecionar as classes de ativo por produto que ele vai trabalhar dentro do portipólio dele, destacando um percentual para renda fixa, um percentual para renda variável. Hoje é bastante conhecido nos Estados Unidos, o percentual de 60% em ações, 40% em renda fixa, que é, historicamente falando, uma carteira bastante rentável em dólares. A rentabilidade média nos últimos 90 anos, 100 anos, de 8%. Sendo que nos últimos dois anos ela acabou sofrendo por conta do cenário de juros mais altos por lá. Mas não deixe de ser atrativo para o investidor que queira montar uma posição e esteja querendo iniciar um portipólio no exterior. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.